Olá, gente linda, eu sou Maria Paulino. Hoje eu estou aqui mais uma vez no quintal da minha casa para responder um desafio. Então, fui desafiada pela minha amiga e comadre Valdegrace do canal Val Orgânico para falar sobre a planta do amor. Então, todas as plantas que eu tenho aqui são frutos do amor de Deus. Eu gosto muito de plantas, gosto de flores e no quintal da minha casa tem muitas plantas. E todas elas são frutos do amor, do amor de Deus e também do meu amor pelas plantas, porque na medida do possível eu estou cuidando delas. Tem muitas, mas eu vou falar de algumas aqui. A primeira que eu vou falar é sobre esse pé de coitê. Esse pé de coitê aqui foi meu irmão que plantou, meu irmão que hoje mora em Fortaleza. meu irmão mais velho. Eu era menina quando ele plantou esse pé de coitê. Às vezes, quando ele está bem grande, eu mando poudar e não quero destruir esse pé de coitê. Vai ficar aqui até o dia que Deus quiser. Então, essa aqui é a primeira planta que eu quero falar que é fruto do amor, que é a planta do amor. Tem o amor por ela que eu não quero cortar. Também tem uma planta aqui, que é esse pé de pinha. Olha, esse pé de pinha aqui, ele é fruto do amor. Ele é antigo. Eu fiz um tú no quintal. Se alguém quiser ir no canal ver, é tú no quintal. Então, esse pé de pinha aqui, ele estava morto. Olha, no tú, dá para vocês verem que aqui tinha umas rosas artificiais. Eu tinha colocado aqui no tronco dele, no caule, algumas rosas artificiais. Mas eu sempre tinha esperança que ele brotasse. E daí, né, olha como ele está. Ele era seco. Para você ter uma ideia, se você for no vídeo, esse tú que eu fiz no quintal, que era bem diferente do quintal, que outras plantas que não existem mais. Mas ele está lá. Então, eu comparo ele assim comigo, né? Ele é resiliente, né? Pela resiliência que ele teve de superar. Eu sempre aguando. Mesmo ele com aquelas flores artificiais que eu tinha enrolado aqui. E ele foi desenvolvendo. E ressurgiu de novo, né? Ele é resiliente. Então, eu às vezes fico pensando assim que eu estou sendo como este pé de pinha. Porque eu já passei por várias situações. Há três anos atrás, quando eu adoeci. E graças a Deus, eu estou ainda vivendo. Porque às vezes as pessoas perguntam como é que eu estou. Eu digo, renasci. Eu renasci. Estou aqui até o dia que Deus quiser. Então, é como este pé de pinha. Este poder que Deus deu, né? Para ele continuar vivendo. Então, ele é fruto do amor. Do amor de Deus. E também do amor que eu tenho por ele, né? E pelas plantas. Porque eu não desisti dele, né? Sempre aguando, ajeitando. E ele está aqui. Pezinho de pinha. Resiliente. Como eu também sou. Mas, plantinhas do amor que tem aqui. Tem muitas, como eu falei. Vou falar apenas de algumas. Porque se eu for tirar para falar. Cada uma tem uma história. E cada uma eu quero bem. Tenho muito amor por elas. E não vou deixar de falar. Sobre as rosas, né? Pezinho de rosa. Então, fruto do amor. Não sei se está dando para ver. Porque o sol está quente. Onde está batendo aqui na rosa. É? Fruto do amor. Isto aqui já é muda dos pés antigos que eu tinha. Minha cunhada, quem tirou para mim. Na casa dela, onde ela morava. Me deu um galhinho. Eu plantei. Do outro lado. Do quintal. Aí fui tirando muda e fui espalhando no quintal. Então, ela é fruto do amor. Essa roseira. É fruto do amor. Como assim, tem muitas. Tem o pé, né? De... Que o Madival de Glace me deu. Que é esse daqui, gente. Olha. Teresinha. Não sei se está dando para ver. Vou me agachar aqui. Espero que vocês estejam vendo. E a amarela, né? É fruto do amor. Foi presente que minha comadre me deu. Então, fruto do amor. E todas elas. Fico sempre frisando. Todas elas são frutos do amor. Tenho esta aqui, que também é fruto do amor. Foi minha amiga quem me deu. Qualquer dia, eu vou lá mostrar novamente as plantinhas lá. Ela já me convidou de novo. Se eu quisesse ver, lá tem muitas plantas. E talvez eu vá. Esperando melhorar um pouco. Para ver se eu vou lá. Tem aqui o Madival de Glace também me deu. Fruto do amor. Já botei aqui, ó. Pezinho de... Parece que é couve. Está sobrevivendo. Então, todas as plantinhas que eu tenho aqui são frutos do amor. Aqui o pé de açafrão. Minha comadre me deu. Ainda está aqui, ó. Fruto do amor. Primeiro do amor de Deus. E depois, o meu amor por as plantas. E, como foi presente, né? Da minha comadre. Então, fruto do amor. É da nossa amizade. Tem essa outra plantinha aqui que eu chamo de... De cabraia. Está nesse baldinho aqui, ó. Também não vou deixar, né? De falar sobre o pezinho de acerola, né? Isso aqui foi um amor também que eu tive por ele. É, adquiri esse pezinho de acerola. Bem pequenininho. E não desisti dele. Sempre regando. E hoje ele está aqui, ó. Bem carregadinho. De acerola. Meu filho já... Já fez vários surcos. Isso daqui. Todo dia tem acerola madura. Está florido. Então, eu gosto de dizer, né? Que todas as plantinhas são frutos do amor de Deus. Pé de espirradeira. Pé de espirradeira. Lindo. Obrigada, comadre. Temos ali o pé de jazmila laranja. Quando está com as florzinhas abertas, cheira muito. O pé de flor do caribe. O pé de flor do caribe. Agradecendo a Valdeira. Agradecendo a Valdeglácio do canal Vó Orgânico. Por ela ter me convidado para responder esse desafio. Esse desafio foi criado por Vilma Galvão. E eu vou convidar algumas pessoas. Maria Carvalho Costa. Vou convidar Adelânia Gomes. Maria do canal Marias Garden Aventuras. Lá dos Estados Unidos. Tem muitas plantas, né? Ela mostra muitas plantas bonitas lá. Onde ela mora. Se ela quiser responder esse desafio, eu agradeço. Também eu quero convidar minha amiga do canal Leal das Flores. E também eu quero convidar Laurinha. Do canal Invertido. Então fica aí para vocês esse desafio. Se alguém já respondeu, né? Dessas pessoas que eu convidei já responderam. Tudo bem. Se não respondeu, se quiser responder, fique à vontade. Mais uma vez eu agradeço a Valdeira Glass do canal Vó Orgânico. Por ter me convidado. E espero ter respondido de acordo. Parabéns para quem criou esse desafio. Beijos. Até o próximo vídeo. E fiquem com Deus. Tchau.